Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui, aqui no PSG PS2, e o seguinte né galera, hoje eu vou estar trazendo uma nova série pra vocês, que se chama Jogador Mundial, tá? Mas aqui no canal vai ser diferente, eu vou botar uma coisa assim né, como o Neymar, ou e se eu fosse o Neymar né, e tal, pra quem não conhece o Jogador Mundial, é como se fosse um Estrelato, mas como se fosse com um jogador que existe né, um jogador existente né, então tá aí, eu escolhi o Neymar cara, como vocês podem ver no título, e o técnico já mandou logo aqui, é um bagulho muito louco né velho, uma expectativa né, É como se fosse no FIFA, seria uma expectativa né, expectativa do clube. Beleza, e ele falou assim, faz o triplete, ganha o FIFA 2 Liga, ganha a Liga, e ganha a taça da Liga, então vamos bora lá, então ganhar tudo, é, também tentar né, ganhar tudo com o Barcelona aí, aqui no, no Jogador Mundial, beleza, então bora lá. Galera, eu vou tentar né, trazer pra vocês aí, todo o dia que eu tô postando esse vídeo aqui, deixa eu ver, não sei se eu vou estar postando esse vídeo aqui no, no domingo, na segunda, eu não sei, mas eu vou trazer uma vez por semana essa série né, pra não atrasar todas. Então bora lá, jogo contra o Espanhol, primeira partida, e vai ser um jogo só por vídeo, tá galera, porém, vai ser a partida inteira. Então, vamos lá, eu vou jogar naquela câmera especial também, que vocês tanto pedem né, pra jogar, aquela de terceira pessoa, vai ser muito da hora, vai ser da hora, vai ser da hora. Bom que eu aproveito e aprendo a jogar nela né, prepara-te para entrar a qualquer momento, vamos começar com uma vitória. Beleza, então, vamos começar com uma vitória né, se o técnico já pede isso, então, só nos resta fazer. Não tô no banco velho, não tinha visto, deixa eu ver minha seta, vermelha mano. Olha aí a habilidade do Neymar, pra quem quiser ver ó, até que o Neymar não é muito bom. Vamos ver, eu escolhi o Neymar porque, sei lá, é, porque ele era um jogador brasileiro, e também porque ele tinha estreado nessa época aí né, na época de 2013 e 2014. E se eu não me engano, acho que ele fez 24 gols, acho que foi 24 gols que ele fez nessa temporada aí né, e eu quero ver como é que eu vou me sair, tipo se eu fosse o Neymar, tá ligado, se eu controlasse o Neymar, é, aqui no jogo. Será que eu me sairia a mesma coisa que ele, ou será que eu faço mais, faço menos, vamos ver né, vamos ver. Espero que vocês gostem também cara, porque é, é muito da hora, esses tipos de jogo assim como, quando você joga com um jogador só né, eu acho muito da hora. Eu pretendo trazer várias séries aqui do canal, inclusive do PS 2017, do Play 3. Mas, quem sabe aí, o Monstrelato ano que vem, ano que vem é garantido, tá ligado, que vai ter o Monstrelato, mas é claro que eu nunca vou parar com o Monstrelato do PS2. Mas é a mesma frequência, tá ligado. Vou trazer só de vez em quando o Monstrelato, e vou trazer também o MyClub né, o MyClub que eu tô querendo trazer muito, e o Bomapete cara, o Bomapete também que vocês pedem muito, pode tá trazendo aí. Principalmente o desafio, o desafio internacional né, que no caso, você convoca uma seleção, e, e joga com ela. É, é uma eliminatória né. Então é isso aí ó, vamos lá. Espero que saia tudo bem né mano. Vamos acelerar o tempo aqui. Vou deixar a partida completa, beleza galera, pra não, pro vídeo não ficar curto. Espero que vai ser uma partida só. Por vídeo. Vamos ver aí. Barcelona faz. Albim, boa. Doutor Valdez. Esse ficou bom jogar aqui mano, Vitor Valdez. Oh, isso aí Piquet. Piquet já aliviou já. Olha só boa. Tem mais vozes aqui no fundo, o Nego falando dele na rua, mas tomara que não pegue aqui no microfone né cara, tomara. É o Messi. É o Messi. É o Messi. Direita. Finalmente, demorou muito tempo até aparecer um armato. Tem mais do diab�eta. Tem mais do Dr. Valdez. We're going здесь. fica mais longo né olha só foguete por trás da rede vamos lá gente vamos lá o terreiro aí mano grande terreiro liguei com ele na interno mostrar lá olha nossa o golaço mano foi isso velho não sem rio só falar dele foi só falar do carma passe que chute de primeiro mano ele é para o valdez e tá lá 1 a 0 o gol dos caras o nosso marido eu achei que estava de cuidado com uma estulata ligado logo de cara mas eu vi que é igual uma estulata eu vou tomar cartão sérgio garcia tomou cartão e acho que eu vou entrar em neymar vai eu não nem mano vou ter que parar de falar um pouco eu agora eu sou neymar mano eu vou colocar aquela câmera que vocês todos gostam opa a câmera aí vai ver cara eu tô jogando aonde mano acho que eu tô jogando aqui do lado direito em velho é do lado direito pedro ali no meio e o mestre jogou na esquerda beleza então vamos lá jogando aqui na direita com o neymar vamos ver se faz alguma coisa né na verdade que eu vou jogar na esquerda cara apesar de ser pé direito né mesmo assim todo mundo sabe que a posição que o neymar joga a mano tira daí todo mundo sabe que a posição que o neymar joga é lá na esquerda né uma boa o ruim dessa câmera cara eu não tenho noção de nada de quem tá lá pra frente eu tenho que dar o teu lado tenta sacar no mapa e ter a consciência de onde tu tá tá ligado é muito duro muito tudo mas a mãe mora a gente acostuma beleza a sociedade tá ganhando já ganhou né por 2 a 1 o o sassuna ganhou por 32 3 de madrid empatou com o malaga 2 a 2 e o almeria empatou com o certo de vigo 2 a 2 e o remade tá empatando com o sevilha em cara boa morrer o madrid empatar mesmo porque a gente ficar bem a gente tentar empatar aí também o jogo olha peguei já já peguei a bola em o saco gol ae mano boa uma cagada que eu falei ali roubei a bola no meio de campo e sai correndo nível craque hein galera nível craque se quiser eu mostro pra vocês ainda o nível craque não estrela né na verdade o craque é o é o penúltimo né então a 1 a 1 gol do neymar estreando com um gol aí para 2013 e 14 estreando porque ele é ele tinha chegado no barcelona nessa época ainda 2013 tá aí boa ou isso aí boa isso aí mano assim já puxou eu pedi a bola aqui boa dribla a zagueiro coloto mano e olha só em cima da linha mete o carrinho né mano apertei a bola ali e ele não fez o carrinho mano boa tá bom pega aí ah isso mano ah mano não 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 tira isso mano boa calma chave calma olha o jogo pressão agora hein isso vai vai ah boa passei pedro nasci aqui já hein neymar passou aqui mano aí cruzei alguém olha o mestre chegou boa pedro mano o mestre chegou acho que ele não conseguiu cabecear o cara cabeceou pra frente tirou errado e sobrou pro pedro nossa sorte também e tá lá 2 a 1 virada ó a cruzamento olha essa câmera também se eu correr reto e a câmera virar o meu personagem também vira tá ligado é bizarro olha caraca o neymar tirando com um gol uma assistência não uma assistência não mas tá aí um gol que nasceu na minha jogada jogava o neymar né tô confundindo isso aqui com o Marcelato tô falando tudo na terceira pessoa mano como se fosse eu acho olha o cap de vila aí sumiu hein cap de vila boa ah isso ah tinha o mestre lá sozinho vai lá tinha o mestre sozinho isso tocou grande mestre até aqui no game hein tá lá nossa que save do goleiro agora mano ou é vai bater mas confiei muito não vai ser um golaço o goleiro tirou bonito agora opa essa é a câmera do cabeceio hein não chegou nossa adiantei demais beleza outro escanteio chave vamos pedro pedro não chave na frente mano ó quase gol contra nossa câmera dando uma distorção no cérebro fica girando olha só olha o mestre boa boa a chave chave tá muito roubado vai tomar outro vamos tomar o gol de empate cara que isso achei que ia ser na trave deixa eu ver como é que foi isso aí cara não tinha muito ângulo ali pra ver olha boa jogada dos caras a gente batida na trave bateu não vai essa câmera mais da hora porque deixa 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 mais realista tá ligado mas não tem coragem de usá-lo no mostro alto não mano estragar minha carreira toda não dá não ok eu já comecei com o neymar porque o neymar é bom tá ligado por isso que eu comecei nessa câmera aqui nossa que drible hein drible cruzei olha quase pegou de bike ali alguém pegou e chutou mascherano mascherano não tem gol pela camisa do barcelona com a camisa do barcelona mascherano fez um gol até hoje cara ganha muito bem o lance nem no videogame foi ele fazer gol só na minha masterliga com o xauke 04 que eu tenho né eu já contratei ele e fiz um gol com ele mas aqui com o barcelona nunca vi boa passei de novo Messi passei Pedro o 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 Quero saber de quem foi a assistência. Dá o passando ali ó. Acho que foi do Pedro né, se não me engano. Chave, é o Pedro mesmo. E tá lá, boa. 3 a 1. Mas se saiu entrou alguém ali que eu não vi. Nossa, trocar a formação agora que a gente já pegou. Estamos nos últimos 5 minutos. Ele cruza. Olha, boa. 86 minutos já tá de boa. Jogou bem demais. Ah, foi pra mim um passo. Não sabia. Acho que foi o Song que entrou. O Song não tava jogando antes. Boa. Ah, olha que passo. O passo foi perfeito. Estuane. Um passo foi perfeito. Este lance é sobretudo um alerta parceiro. Se continuar a dar estes passos, vai passar por algumas dificuldades. Um passo foi perfeito. Um passo foi perfeito. Um passo foi perfeito. Estou perdido, mano. Caraca. O bagulho é louco. Mas a gente fica imaginando fazer o passe longo daqui, tá ali ó. Nessa câmera aqui deve ser muito louco, velho. Sigo nem imaginar como é que é dar um passe longo nessa câmera. Jogar de meio campo deve ser tenso por causa disso. E tá aí. 3 a 1. Começamos já a série. Bem já. 2 gols. E acaba por ganhar com grande categoria. E uma jogada... Um gol que... Sai da nossa jogada também, né? E aí os resultados. É o Madriguinho de 2 a 1. Acho que a gente é líder. Ou é a gente ou o Getafe. Vamos ver lá como é que tá. Bem, a galera ficou assim em classificação, né? Ainda estamos em primeiro. Por mais que o Getafe esteja com o mesmo número de pontos que a gente. E pá, não sei o que lá. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do seu favorito, mano. Se vocês gostaram da série aí. Se vocês vão... Acham que vão gostar. Ou... Sei lá. Vocês acharam esse episódio legal. Deixem aí nos comentários. Se vocês que jogam esse modo aí. É... Tive alguma sugestão pra dar. É bom também, beleza? Mas então é isso. Valeu. Falou. E... Até a próxima, né? Galera. Eu queria falar pra vocês que isso aqui não vai influenciar em nada, tá? Essa série não vai influenciar em nada no canal. Não vai... Substituir nenhuma série nem nem. Vai ter tanta frequência como qualquer... Outra, né? Vai ser... Um vídeo por semana. Como se fosse... Um jogo, tá ligado mesmo? Ou às vezes eu trago até dois por semana. Um... Por exemplo, um final de semana e outro no meio, tá ligado? Depende. Depende. Tipo, se tiver Champions League eu trago. Se tiver Champions League eu trago no meio da semana. Mas então é isso. Valeu. Falou. E... Até a próxima, galera. Fui. Até mais. Olha o Celtic, mano. Ah, é o mesmo grupo do... Tipo, as ligas de 2013. Da hora, hein? Até isso vai ser da hora, mano. Pô, então. Boa, boa. Então é isso, galera. Valeu. Falou. E... Até a próxima.